Minha filhos, não gostar de bom adiantar sim Pai Deus continuou um negócio Pai continuo da vossa força na boca minha Nesse binde que está mais do que uma cabeça dulce O comportamento está diferente, ideias diferentes Mas se gostar de um de teia-os E se não há amor, eu vou ter nem pra companhia Não ouvi falar do pa todo lado Confiança da quebra cu jeres Faz-se brincadeira, bunda matado Pa ver de dinheiro, homem jeres Deus obrigado, obrigado Pa nós, aquilo que tem Está já marcado, confirmado Pa nós, tudo bem Cautela, cautela, pa via não ama A nós que pega outro, a nós que mama Shiba, koshiba, capudin e dana Não amizade forte, mas de tequila Tudo é bem, tu queri, cu tachera Seca, seca e se não fede Nem não cai na mede Pa ver como um dia, tudo não sabe Não contem outro verdade, não dizia de pus, não fila Não sanga, não dana, não cara Não sabe de pus, não fila Ikin, Ideus Ikin, Ikin, Ikin Ikin, Ikin Ikin Ikin, Ikin, Ikin Ikin, Ikin Ikin, Ikin Ikin, Ikin, Ikin Ikin, 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 Ikin Ikin, Ikin Ikin, Ikin Ikin, Ikin Ikin, Ikin Ikin, Ikin, Ikin Ikin, Ikin, Ikin 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 Ikin